Medo do escuro, alguém tem sede e não consegue matar Enquanto eu rezo adeus por paz, o outro lado insiste em me devorar Hoje o outono está se revoltando só porque o inverno chegou Hoje você está me desprezando só porque neguei O teu amor deve ser Por isso que as folhas caem As folhas caem As folhas caem As folhas caem As folhas caem